O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não posso dar em um carro É um dia não Para Vou botar isso aqui no rúbio Vou botar isso no rúbio Ah sim, vai ficar bem É muito bom É muito bom É muito grande Ah, vou botar isso Vou botar isso Vamos lá, vamos lá. Aqui está na água. Veja lá? Veja lá. Ótimo, eu acho. Ah... Não sei... Estou ligando para ir a ver se ele vai fazer. Estou ligando para ir a ver, estou aberto? Não acredito que seja para a ver se ele não está. Não acredito que seja para ver se ele se tornou. Ah, você está bem. Não, eu posso agora estar aqui na hora. Sim. Estou ligando. Estou ligando para ver se ele. Estou ligando para ver se ele. Eu vou pegar os meus pavos Eu não tenho que pegar os pavos Você pode pegar os pavos Eu não tenho que pegar os pavos Você tem que pegar os pavos? Não, não tenho que pegar os pavos Eu não tenho que pegar os pavos Eu não sei o que eu tenho feito com essas coisas. É isso? 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 F****! É isso? É isso? É isso? É isso aí, está. É isso aí, eu vou lá, eu vou lá. Tem isso aí. Eu estou fazendo isso aí. Tem que ficar ficando fechado. Eu estou com essa. Eu vou para você e ação. Vamos lá. 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 Vamos lá.